O Abrigo para Idosos Lar Feliz, que fica no 2º Distrito de Teresópolis, em Providência, está fazendo uma grande força, um grande trabalho para poder voltar a atender os idosos. Para quem não se lembra, em janeiro do ano passado, ele foi atingido por uma enchente, um transbordamento do rio Paquequer, na região da Foz, em que ele se encontra com o rio Preto. E por isso, os idosos tiveram que ser transferidos. E agora, para poder voltar a atender exigências do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros, também é necessário fazer uma captação de recursos. E o Lar Feliz agora está realizando campanhas de arrecadação de recursos para doações. E uma dessas atividades será uma feijoada beneficente, nesse feriado de sexta-feira, uma feijoada especial que conta com a sua participação, você que puder comparecer e almoçar junto com os voluntários que estão trabalhando e querem a volta desse importante serviço. E a diretora do Lar Feliz esteve aqui na redação diária e vai explicar melhor como é que funciona, como é que vai ser essa feijoada. Olha, a feijoada tem um preço de R$ 15,00, com a intenção realmente de ajudar o Lar Feliz. Vai ser servida a partir das 11 horas e nós vamos ter esse movimento entre 11 e 15 horas. Então, todos aqueles que puderem estar presentes ali, lá em Providência, tem ônibus direto da rodoviária, de carro também é super fácil, se é Rio Bahia, quilômetro 60, quando tem a entradinha da CEDAI é ali. Então, é bem fácil o acesso. E de ônibus é o ponto final do ônibus, também não tem como errar. E participando da feijoada, não somente feijoada, nós teremos funcionando um bazar, teremos um bingo, que a gente resolveu fazer de brincadeira e deu certo, o pessoal gosta de participar, se divertir. E também temos uma barraca especial, que é a barraca da Igreja Natijuca, Igreja Batista, que serve material de milho, milho cozido, papa de milho, temos pastel também e caldo de cana. Então, tem variedade lá. A gente vai até acrescentar na matéria o número de contas que as pessoas podem ajudar. É importante também quem puder dar essa contribuição. Muito obrigada pela lembrança. Realmente, aqueles que não puderem estar presentes na feijoada, podem também contribuir deixando uma oferta numa de nossas contas.